Bem, vamos fazer aqui uma experiência em que vamos utilizar o Periscope para fazer uma transmissão em direto mobile e vamos utilizar a GoPro 4 para transmitir 100 fios para o Periscope e, portanto, o Periscope estará em direto com a câmera da GoPro e também com a câmera, neste caso, do iPad. Então, o primeiro passo que vamos fazer será ligar o Wi-Fi da GoPro. Portanto, eu vou carregar aqui no botão das ferramentas alguns segundos, portanto, vai aparecer o ícone e começou a piscar azul e tem o ícone do Wi-Fi. Ok, agora vou ao iPad, às definições, e vou ao Wi-Fi e vou-me ligar à rede de GoPro. Portanto, tenho aqui a rede de GoPro, eu dei-lhe este nome, já me liguei a esta rede, ela tem uma password, naturalmente, e dei um nome a esta rede. Portanto, eu estou ligado por Wi-Fi à câmera de GoPro, portanto, ponto a ponto. Agora, eu vou abrir a aplicação Periscope e agora vou aqui ao ícone para começar a transmissão em direto. E agora reparem que tenho aqui o ícone da GoPro, ok? Esta é a grande diferença. Estou pronto para transmitir. Eu vou fazer aqui, transmissora, GoPro, vou dar aqui o nome, GoPro Stream, ok? E agora vou iniciar a transmissão e agora, como podem ver, o plano que está a dar, eu estou com a GoPro no meu braço direito, vou rodar a GoPro e o plano que está a dar aqui é a GoPro. E aparece aqui uma outra opção. Aparece aqui um símbolo do cadeado para bloquear o ecrã. Portanto, eu toquei no cadeado para bloquear o que é para quê? Quando nós fazemos com o smartphone e se colocamos no bolso para estar com a GoPro, por exemplo, no capacete, na bicicleta ou no automóvel, assim não corremos o risco de cancelar a transmissão. Portanto, agora está bloqueado. Agora, mudei de câmera, portanto, já passamos aqui para a nossa câmera traseira e passo para a câmera da GoPro de novo. Portanto, temos aqui a câmera da GoPro e que posso, com o meu selfie stick, posso colocar no ângulo que eu quiser. Portanto, muito fácil poder utilizar. Só funciona com a GoPro Silver e a GoPro Black Edition. São as únicas duas versões da GoPro que funcionam. Sem fios, diretamente, com esta aplicação, por isso tem muitas utilidades. O que é que pode utilizar? Para o mergulho, desde que tenha captação Wi-Fi ponto a ponto, portanto, algumas dezenas de metros de arate, de certeza. Pode estar a mergulhar com a câmera com uma caixa de tanque e a transmitir para a GoPro. Pode estar em cima do carro, numa motorizada, numa bicicleta, num capacete, em qualquer outra atividade radical e está a transmitir com a GoPro diretamente para o Periscope. Já agora o que a gente está a ver em direto, nós estamos aqui a fazer uma experiência com a GoPro. Eu até vou fazer, vou bloquear aqui a tela. Toquei aqui, bloqueei aqui o ecrã, aliás. Vou esticar aqui o selfie stick para termos aqui um ângulo ainda mais interessante. Portanto, agora aparece quase... Vou fazer aqui um ângulo de antecedente. Oi? Já está. Com a nossa GoPro. Pronto. Agora vou baixar a câmera. Está aqui. Vou deslizar. Está o Francisco a dizer. Francisco, um abraço. E agora, se eu voltar a tocar no ecrã, passa aqui para esta câmera e muda para a câmera da frente. Portanto, como podem ver, tenho três câmaras. Neste momento, esta é a câmera frontal. Vou passar a mão à frente. Esta é a câmera frontal. Aqui passa-me para a câmera traseira. E passou-me para a GoPro. Estou na GoPro sem fios. Fantástico. Tenho três câmaras. É também possível fazer... Acrescentar uma quarta câmera com um drone da DGI, Phantom 3 ou Phantom 4. Permite ter, então, o drone, a GoPro, num outro ângulo, ou está no comando do drone, por exemplo. E ainda as duas câmaras, quatro câmaras com o Periscope. Por isso, o Periscope é uma ferramenta fantástica. E agora, queria-te perguntar se já utiliza a Periscope e se não utiliza. Se vai utilizar para o seu negócio, que eu recomendo, já que o Periscope integra também muito bem com o Twitter.